E aí pessoal, tudo bem? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, faça parte aí dessa comunidade que está crescendo e assim a gente vai melhorando o nosso conteúdo, a frequência com os vídeos, vai melhorando também a qualidade da produção nos vídeos, ok? E para isso a gente depende da sua inscrição, ela é muito importante para nós. Hoje a gente está aqui com o Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball, que é para atender o pedido de alguns inscritos que pediram para a gente fazer uma comparação dessas duas edições, ambos no formato edição definitiva, tanto Kanzenban como a edição definitiva de Dragon Ball. Qual é o melhor? Não em quesito história. Eu particularmente sou mais fã de Cavaleiros do Zodíaco, mas gosto de Dragon Ball pra caramba, marcou muito uma geração, principalmente o pessoal que assistia a animação ali no SBT, depois a versão Z que passou no final dos anos 90 lá na Band. E em seguida, nos anos 2000, ambos foram lançados pela editora Conrad num formato meio tanco, era até interessante, gostava e tinha a coleção completa do Cavaleiros do Zodíaco. Não tinha Dragon Ball porque não tinha oportunidade na época, na banca da minha cidade só chegava o CDZ. E por volta de 2016 foi relançado nessa versão, numa edição de luxo, pela editora JBC e mais tarde o Dragon Ball pela Panini. Qual é o melhor em edição? A gente já analisa aqui pela capa um produto muito bem feito pela Panini, né? A lombadinha, que quando se juntam todos, forma um desenho aqui do lado, muito embora a Panini tenha errado nisso, o desenho fica meio torto, mas, de qualquer forma, fica legal. E aí, edição bem caprichada. Com o Cavaleiros do Zodíaco, a mesma coisa, ambos com capa dura. Olha só que legal, a lombadinha. E, mais ou menos, eles têm preços parecidos. O Cavaleiros do Zodíaco começou com R$64,90, o Dragon Ball também. Ele avançou para R$72,90, o Dragon Ball permanece ali na casa dos R$69,90. O Dragon Ball é um pouco mais barato, só que, na minha opinião, o conteúdo é um pouco melhor. Se você analisa pelas páginas, a qualidade das páginas é bem superior. Olha só que bacana. Reflete um pouco a luz, assim, dependendo da maneira como você esteja lendo. Se você estiver lendo com luminária, ou a luz estiver diretamente assim, no mangá, ele reflete um pouco, mas é nada que prejudique a experiência da leitura. O papel do Dragon Ball é melhor. É uma edição muito bonita, bem caprichada. Quando você compara com o do Dragon Ball, que é até um pouco mais leve, o papel já é um pouco mais amarelado. Dependendo, aqui já tem uma manchinha. É uma edição muito bonita também. Em algumas edições tem páginas coloridas, outras edições tem um pôster. Nesse caso aqui, ele tem algumas páginas coloridas. Coloridas, entre aspas. São tons de vermelho. Mas, são bem bacanas em alguns aspectos. Em alguns momentos bem cruciais do mangá, com páginas coloridas, isso dá um diferencial. É disso bem bonito. Mas, quando você compara o conteúdo das duas edições, nota-se, é gritante, que o Dragon Ball tem uma qualidade muito superior, e por um preço mais ou menos parecido. Eu acho que a JBC optou por esse material aqui, até por conta da tiragem. Não é uma editora tão gigante quanto a Panini. Por isso, a qualidade do material do Kanzenban não é tão bacana. É legal, é bem superior às edições que eles vinham lançando anteriormente. Mas, se você pega os mangás que a editora Konrad lançou, além do começo dos anos 2000, e compara com esse material, o da Konrad é bem superior. Tem problemas de tradução, algumas coisas erradas ali pelo meio, você identifica diversos erros, mas isso é um detalhe. Quem tem aquela edição e não vendeu, eu recomendo que permaneça com aquelas. A segunda edição, que já saiu em papel jornal, já não era tão interessante. Eu me desfiz da versão em papel jornal para permanecer com essa daqui em 2016. Então, levou cerca de cinco anos para completar essa coleção de centiceia. E a Passos de Tartaruga entrou aquele problema ali do final de 2019 até meados agora de 2022, onde foi concluir essa saga. Já o Dragon Ball está bem avançado. São cerca de 22 volumes, e foi lançado bem depois. São 22 volumes, com qualidade bem superior, um preço até mais em conta quando se compara com Cavaleiros do Zodíaco. Se você analisar na Amazon alguns volumes, você consegue pegar por um desconto, chega até beirando ali 50% de desconto. Entretanto, volumes como esse um e outros, eles podem variar de 150, 250 reais, com o pessoal que coloca num valor muito absurdo aí pelo Mercado Livre. Aí fica a cargo de você. Se vale a pena pagar 250 reais numa edição, que se tornou raro, e a JBC não tem nem previsão de reimpressão disso aqui. Já o Dragon Ball, ele segue em lançamento, com alguns problemas também nos volumes. Não, problemas neles. de terem esgotado, e ficar difícil de você adquirir uma versão dessa mais antiga, como o volume 1, 2, 3, por um preço que seja interessante. E na minha opinião, não vale a pena pagar 350, 400 reais num único volume desse, que custa 69,90 pelo preço de capa, e pela Amazon você pode ter descontos que variam de 10, 15, 20%, chegando até 40%. E o meu veredito é que essas das duas coleções, o Dragon Ball é bem superior em qualidade ao Cavaleiros do Zodíaco, muito embora eu prefira a história de Cavaleiros do Zodíaco, porque tem toda uma história com a Rede Manchete, toda uma nostalgia, mas curto muito o Dragon Ball também. E você, qual dos dois prefere? Qual pagaria? Se tivesse que pegar um dos dois, qual você pegaria? Esse, lembrando que termina em 22 volumes, esses são cerca de 37. É um grande investimento que você tem que fazer num mangá de longa data de lançamento, né? E esse é mensal. São 37 volumes, então, no mínimo, você tem que desembolsar 69,90 pra adquirir essa belezinha aqui, todos os meses. Isso se você não pega outros mangás. Se você é como eu, que pega One Piece, Jujutsu Kaisen, se pega Jojo's Bizarre Adventure, se pega Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist, e fica de olho em lançamentos de outras editoras como a New Pop e a Pipoca e Nankin, a coisa fica muito pesada. Então, pessoal, muito obrigado aí mais uma vez pela participação. Lembrando, mais uma vez, que inscreva-se no canal, reforça o pedido que essa sua inscrição, ela fortifica demais o nosso canal, melhora o nosso conteúdo, porque você se inscrevendo, visualizando, curtindo, compartilhando esse vídeo faz com que a gente melhore ainda mais o nosso conteúdo, tá bom? Obrigado, até mais.